Boa noite. Estou te vendo. É, eu também estou te vendo, não. Estou vendo a câmera invertida sua, como se tivesse virado para uma parede, para alguma coisa assim. É, pois é. Aqui está certinho. Agora foi. É, mas quando eu viro a minha câmera, eu vejo você. Quando eu desfaço para vir para a frontal, a sua automaticamente fica ao contrário. É, eu não sei. Olha, vou clicar para aparecer, botar a minha frontal. Ah, agora foi. Mas eu não estou te vendo, não. Mas está tranquilo, estou te ouvindo, né? Eu estou te vendo, de boa. Mas, na verdade, eu estou no teu Instagram, né? É, está transmitindo tanto no meu quanto no seu, né? Ah, tá. Enviei uma solicitação, Flávia, que aí você entra aqui junto com a gente. Não, Flávia enviou aqui, ó. Vê. É para ouvir com o Flávia. Aceitei a Flávia aqui. Ah, aí, agora foi. Agora foi. Agora eu não convido a Flávia. Talvez você. É, está dando peso. Mas tem como colocar mais de uma pessoa no Instagram? Tem. Até quatro. Até quatro dá. Agora, o que está acontecendo, então? Você sabe me explicar? Não sei. Você não está vendo ela, é isso? Eu não estou vendo. Eu não estou vendo. Eu só estou vendo você, Marcelo. Mas você escuta o... Escuto. Leandro... Mas não vejo. O Leandro está só me vendo, é isso? Estou te vendo, escutando e na Flávia eu só estou ouvindo. Ah, o meu também está, sim. Vamos continuar assim? Vamos. Você topa, Leandro? Topo. Vamos que vamos. É, que aí a gente não perde tempo também. Então, é com alegria que a gente recebe aqui o Leandro. Leandro Mactube. Uma personalidade muito bacana aí da área de ufologia. Estudioso dessa área. Experiente na área. O som está meio ruim, não é? Você está me escutando bem, Flávio? Estou. Eu também estou ouvindo super bem. Ah, então está legal. Então vamos nessa. Eu queria, Leandro, que você se pudesse, se apresentasse, falasse um pouquinho de você, para que fique gravado aqui na nossa mídia. Quem é o Leandro Mactube? Enfim, contar um pouquinho da sua história de uma forma mais rápida. Beleza. Primeiro, eu quero agradecer a Lúcia e a Lúcia, que tiveram outras oportunidades, da boa noite, do dia e da boa tarde. Eu também tenho que agradecer a Lúcia e a Lúcia. Este bate-papo foi um projeto total que o Marcelo e a Flávio é que eu sou um curioso de Europa, criado em um deserto cristão. E depois, num momento profissional, no ano de 2019, mudei minha vida após um fenômeno psicológico que fez eu abrir a minha percepção e adentrar o cabelo que tinha sempre ligado a ver sepina. Até então, chamado assim, essa ufologia era considerada algo oculto. E hoje já não é tanto porque existem vários canais falando sobre isso. E hoje eu vou participar de grupos de estudos e pesquisadores e psiquiatralistas do Brasil de mim que falam da psicologia de uma forma que não seja somente para a psicologia, que é a psicologia estadunidense. Eu estudo a psicologia estadunidense e fiz uma parte psicológica da psicologia. Eu também trabalho como terapeuta, palestrante, também sou escritor, mas tenho a psicologia. psicologia e psiquiatralistas do Brasil de mim que falam da psicologia. da psicologia estadunidense e psiquiatralistas do Brasil de mim que falam da psicologia estadunidense. Leandro, desculpa te interromper aqui, o som não está muito legal. O meu som? É, tem que falar, acho que é mais próximo do microfone. Vou colocar um fone, então, para ver se resolve. Alô, o som melhorou? Melhorou, muito. Eita, a gente podia fazer de novo isso, hein? Pode começar. Começar do zero de novo? Para. Não sei nem o que eu falei. Falei que eu sou um carioca, criado em berço cristão. Desde 2009 já não faço parte do meio evangélico. E devido ao fato de 2009 ter sofrido um passado por um fenômeno ufológico, isso despertou a minha mente para poder buscar os assuntos ligados a todas as filosofias ligadas às religiões. E também até filosofias ateístas, que fizeram com que hoje eu seja um terapeuta e estude a casuística da ufologia, mas a abordagem maior é espiritualista. Mas sempre acompanhando os fatos, porque eu acredito que estejam interligados. Nesse meio tempo, eu fui iniciado na Umbanda, no Candomblé, no hinduísmo, na religião espírita. Eu estudei de tudo um pouco, para poder ter um embasamento e um entendimento daquilo que estava acontecendo comigo. Porque depois da minha abdução, em 2009, surgiu uma... Como é que surgiu? Começou a ocorrer alguns fenômenos que até então achavam que era sonho lúcido, que era o que eu tinha aprendido na Bíblia, que é a emancipação do corpo e a projeção astral. Inclusive, falar aqui, daqui é para repetir, que eu sou terapeuta, palestrante, escritor, tenho um canal chamado Mactube Cósmico, com mais de 200 ou 300 entrevistas com as pessoas mais renomadas do Brasil, que falam sobre o assunto da ufologia e da espiritualidade. Me inspirou a escrever esse meu primeiro livro, que já está esgotado, que é o Novo Ufologia, que aqui eu conto um pouco da minha trajetória antes de eu me tornar ufólogo e terapeuta e também falo um pouco da casuística, do modo geral, como era tratada antes e como está sendo vista hoje. Lembrando que é o volume 1, não deu para escrever tudo na época, porque eu estava iniciando o processo de escritor. Estou finalizando a parte 2 e agora, em dezembro, estamos lançando um livro que é uma ficção, porque eu não posso provar os fatos diferentes de uma ufologia, que é de cunho pessoal, onde conta relatos pessoais meu e também de outras pessoas que estiveram em vigílias comigo e passaram por algum outro processo que seja inexplicável até hoje pela ciência. Entendi. E, tomando base pelo que você falou, a experiência que foi o divisor de águas e que te impeliu para esse lado mais místico, lado ufológico, você poderia descrever mais detalhadamente o que aconteceu? Sobre a abdução ou sobre a mudança? Não, sobre a abdução, porque foi ela quem fez a total mudança na tua vida. Ela, na verdade, foi o estopim para que eu abrisse os olhos, porque, até então, como eu fui criado em uma Assembleia de Deus, tudo que falasse fora do que estivesse na Bíblia era considerado pecaminoso, mentiroso, que era obra do inimigo e coisa e tal. E essa abdução ocorreu naquele blackout. Eu não lembro se era dia 9 ou dia 19 de novembro de 2009, onde eu morava na cidade de Mesquita, no Rio de Janeiro, e dentro desse apagão, uma esfera de energia, no caso, hoje em dia a gente já sabe que era uma sonda, me raptou, me paralisou, e levou eu e a minha desencarnada esposa para dentro de um, vamos dizer, um consultório, uma base, onde eles fizeram experimentos comigo, introduziram coisas no meu nariz, em todos os orifícios, e depois me deixaram novamente na cama. Quando a gente acordou, após esse fato ocorrido, a esfera ainda estava na sala, e eu achei que a minha falecida esposa estava morta, ou morta, meu Deus, morta ela está agora, perdão. Ela estava dormindo, e eu perguntei, você viu? Ela falou à luz. Quando ela falou à luz, eu falei, eu não estou sonhando, estou acordado. Isso eu peguei, abri a porta, fui procurar tudo pela casa, e essa esfera simplesmente bateu no teto e queimou o teto da minha casa. E aquilo ali me despertou, não consegui dormir direito aquela noite, estava como está agora um fenômeno de calor muito grande no Rio de Janeiro, e sem energia elétrica, é quase impossível você conseguir dormir também, ainda mais depois de um susto como esse, eu comecei a pesquisar sobre o caso, porque a desencarnada esposa já era, vamos dizer assim, ligada ao meio, mas ela sabia que eu repelia qualquer assunto referente a algo espiritual que não fosse da Bíblia, então a gente quase não conversava sobre isso. Então não teve influência de nada que fosse externo da parte dela, vamos dizer assim, tipo me induzindo a acreditar em algo que até então não tinha experienciado. Eu já tinha até conversado isso com ela, e eu acredito que toda pessoa que se interessa por ufologia e espiritualidade tem que ter o seu momento de divisor de águas, porque você só simplesmente ser um teórico não vai mudar aquele fato de você saber da história de fulano tal, de guru, de padre, de pastor, de pai de santo, independente do líder religioso que seja, você é orientado. E nisso eu comecei a estudar a projeção astral, a princípio, porque comecei a ficar com muito lúcido as minhas projeções a ponto de eu criar o canal e a princípio era só para relatar as minhas projeções, mas isso foi aumentando e os contatos começaram a aumentar também na parte física, avistamento de naves sobre a minha casa, eu perceber mais o céu, eu começar a ter contato telepático com os animais a ponto de esticar o braço e aves pousarem no meu braço, os animais se amansarem, então eu estava numa energia, uma egrégora totalmente diferente do que eu tinha vivido, a percepção, a mediunidade, a clarividência, tudo isso foi aberto após a abdução. É uma situação traumática, mas que eu soube reverter para algo positivo, para que hoje eu tenha um embasamento e seja, não vou dizer uma referência, mas uma pessoa que não tem papo na língua para dizer se, por exemplo, eu recebo um vídeo e a pessoa tem certeza que aquilo ali é um ovinho, um extraterrestre. E eu digo, não é um extraterrestre, isso aí é uma luz, é uma refração, teve gente que já me mandou foto de ralo no céu, no halo, acho que é halo o nome. Halo, halo. É o halo, no céu. Não, isso aí é um fenômeno atmosférico, não tem nada a ver com o extraterrestre. E começar a pontuar as coisas. E dentro desse estudo, o canal foi me ajudando, juntamente com as entrevistas e também a vivência com a espiritualidade e os seres que eu convivi até ser levado outras vezes para a nave, mas já de forma consciente, tanto da parte física, quanto em projeção astral lúcida. Isso daí eu queria te interromper rapidinho, porque a gente consegue perceber dois aspectos na tua experiência. O traumático, que foi a abdução propriamente dita, que ali usaram de artefatos, você falou que introduziram em todos os orifícios do teu corpo e tal. Então foi uma experiência bem traumática. E, no momento posterior, as experiências se tornaram bacanas, digamos assim, experiências de crescimento espiritual e consciencial. Eu te faço uma pergunta, meu amigo. Na sua visão, eu também tenho experiências, nesse sentido aí, mas é na parte de desdobramento, na parte de projeção. Eu acredito que ainda não fui abduzido fisicamente. Na fisicalidade ainda, eu acho que não. Mas a proximidade com esses seres, quando projetados, eu tenho. Na tua concepção, são os seres que querem nos ajudar ou são os seres que querem consumir algo do nosso ambiente, usurpar a nossa vida, digamos assim, utilizar recursos que são nossos para eles. Enfim, se eles são do mal, digamos. A grosso mal. É uma boa questão a se pontuar, porque eu não sou da linha que diz que todos os seres que entram em contato conosco são bonzinhos e nem todos são maus. Eu coloco três aspectos de realidade, tanto aqui nessa fisicalidade, porque se a gente falar de universo palpável ou visível, a gente ainda não alcançou, sei lá, 2% do que existe além do planeta Terra, além dos confins da nossa galáxia. Sabe-se lá a questão que a gente vai falar, talvez mais à frente, do multiverso, que é a questão dos seres que ultrapassam essa barreira dimensional para poder ter contato conosco. Eu posso falar, a princípio, dos seres benevolentes, porque a gente conhece tudo que existe como dual. E assim como essa dualidade serve para definir bem e mal, é a complexidade de você achar que um ser está te abduzindo, como o meu caso, e para você está sendo ruim, é o mesmo aspecto e alusão que eu posso usar quando alguma espécie está sofrendo algum risco e a gente como cientista aqui na Terra vai lá, está com um dardo naquele animal e vai fazer pesquisa. Na cabeça daquele animal, que é mais primitivo, teoricamente, do que a gente, nós somos ruins, mas na verdade a gente está tentando ajudar. Existe, isso para mim é uma coisa mais neutra, existem esses seres que são físicos e fazem essas pesquisas de aprimoramento da questão genética humana. Inclusive, nós estamos entrando em mais uma evolução, já passamos por várias abduções e outros seres que já tiveram abduções, não, transformações e outros seres, desde que o mundo foi conhecido dessa última era glacial para cá, até a gente desenvolver o Homo, chegar ao Homo sapiens, outras civilizações passaram aqui, sendo que muita coisa foi deturpada ao longo do tempo pelos líderes religiosos que tiveram acesso a alguns até contato com esses seres e mudaram o nome dele. Por quê? Assim como eu estou falando da parte positiva, alguns se tornaram negativos por interesse próprio. A maioria desses que mudaram de lado ou usaram os seres humanos simplesmente como um projeto de experimento para o bel prazer, eles encontraram uma resistência grande dos seres benéficos que até hoje coabitam com a gente aqui na Terra. Então, há uma dualidade dessas questões no plano físico. Já levando para o plano dimensional ou astral, você encontra lá colônias e colônias de seres extraterrestres fazendo pactos até com aqueles seres que é conhecido para quem estuda um pouco de projeção astral ou então de espiritismo que são chamados de magos trevosos. E esses magos trevosos estão influenciando ou influenciam diretamente todas as lideranças dos governos mundo afora e até pessoas do meio artístico a produzirem essas músicas que você vê hoje em dia que não tem qualidade, a cinematografia, a arte de modo geral ela caiu muito devido ao desespero dos negativos na limpeza e o processo que o planeta Terra vem passando. Nós estamos passando num processo de crescimento. por mais que a situação a olho nu você vê nas notícias coisas que eu indico a vocês e não vê em televisão mostra o contrário, mostra a detorção eita, não vai sair não, a destruição do planeta mas na verdade está sendo expurgado muita coisa negativa daqui e também muitos desencarnos estão ocorrendo porque muitos dos seres que estão não só se projetando e desencarnando estão sendo migrados para lugares diferentes porque o projeto do planeta Terra é evoluir independente dos seres humanos que estão encarnados aqui porque já me foi passado que os espíritos que estão encarnando aqui já há mais de um século a gente tem o exemplo de Chico Xavier Cristina Murti entre outros eles são uns tipos de avatares da nova era mas não que outras pessoas como Marcelo como Leandro Mactube não sejam esse tipo de avatares porque nem todo mundo está disposto a ouvir a verdade e essas pessoas vão ficar presas em uma dimensão quando isso aqui chegar a quinta dimensão que o pessoal fala mas não é da forma que todo mundo vai virar luzinha não a quinta dimensão vai ser uma questão de mudança vibratória e quem não tiver adaptado a ela não vai conseguir sustentar o corpo biológico dentro dessa realidade então está sendo separado do zoio do trigo dentro dessa batalha que existe tanto fisicamente desses seres extraterrestres intraterrenos e dimensionais então tem uma força tarefa positiva e uma força tarefa negativa no fim das contas nós sabemos que eles não vão conseguir vencer e serão expulsos exilados assim como outros livros já falaram de exilados de outros planetas que tiveram que passar por um processo encarnatório que já não ocorrerá mais com quem tiver apto a trabalhar com o projeto do comando maior seja ele aqui na camada do planeta terra ou em outro orbe onde habite projeto semelhante ocorreu aqui na terra e está ocorrendo agora eu fiquei eu fiquei estarecido com uma experiência fora do corpo que eu tive onde eu tive conhecimento de um projeto chamado projeto cúmulos não sei se você chegou a conhecer esse projeto era um projeto em comum um trabalho realizado em comum com os grays reptilianos algumas algumas entidades diferentes de seres e também nós humanos participando do projeto e o que me foi mostrado foi que a parte humana foi a falha da espada do projeto justamente por estar desvirtuando está utilizando de forma indevida todo o conhecimento ali adquirido e todo o trabalho ali que estava sendo realizado aqui na fisicalidade inclusive com mortes acontecendo mortes por causa da utilização indevida da tecnologia que estavam desenvolvendo que é a utilização das nuvens cúmulos as nuvens prismáticas para saltos dimensionais então aqui nós aqui os seres humanos estavam utilizando para dominar o clima e utilizar o clima de uma forma indevida digamos assim e teve um feedback horrível acontecendo acidente e aí os humanos foram afastados na tua visão também assim como a minha ainda somos limitados para estar participando de um projeto de vulto assim espiritual grandioso por exemplo é a grande implicação dessa questão aí desse projeto que você citou é a questão do ego humano a gente tem aí vários exemplos na internet afora de pessoas que a princípio tinham uma boa intenção foram escolhidas para trabalhar pelo lado bom ou lado da luz e acabaram se deixando levar pela fama pelo número de seguidores pelo dinheiro e a vaidade e o ego tomaram conta dessas pessoas a gente tem um exemplo aqui que posso falar do João de Deus eu conheci o trabalho do João de Deus eu moro em Brasília e sei que muitas coisas ele fez boa mas quando envolveu o dinheiro de forma grandiosa na vida dele e o poder também corrompe o homem se ele não tiver a moral ali muito embasada e com alicerce de família que dê esse apoio com o tempo a ficha vai cair dessa pessoa que ela não é para aquilo ou ela já não está mais pronta para aquilo que está acontecendo e ela vai acabar caindo assim como esses pastores que estão vendendo terrenos no céu a salvação da prosperidade outros espiritualistas vendendo promessas e surreais do que pode ser feito o contato com o ser da 72ª dimensão e que se você tomar aquela água ali você vai curar do câncer da AIDS basta você acreditar pensar que aquilo ali vai acontecer logicamente que dentro dessa linha que eu falei agora por último nessa frase pensar positivo é sempre importante mas vale salientar que não basta você só pensar positivo você precisa agir com o positivo o positivo ele é só uma engrenagem um estopim para que você tenha essa ação essa movimentação de criar algo se não for na internet aparecendo falando escrevendo auxiliando editando participando sendo um colaborador da espiritualidade de luz então o número de pessoas que foram afastadas afastadas do projeto com os seres dimensionais ou extraterrestres ela cresceu realmente houve uma diminuição mas aumentou um pouco a qualidade aí o contraponto do outro lado é justamente esses seres que você chamou de grey e reptiliano estarem às vezes se apresentando dessa forma e nem serem greys nem reptilianos porque eles usam essa forma para poder mostrar poder para poder mostrar medo nas pessoas se eles não seguirem aquilo eles ameaçam através do que daquilo que a gente não consegue enxergar olho nu e são os nossos mortos energéticos conhecidos como chakras se ele descobrir alguma falha ali no seu chakra ele vai pegar no seu ponto fraco e vai fazer você acreditar nele e isso acontece com os governantes com os militares e com os civis espiritualistas ou não então assim é uma batalha intensa eu acredito que menos de 7% da população esteja desperta para ouvir esse tipo de assunto porque não é fácil você entrar e é mais difícil ainda você sair da espiritualidade mas não é difícil você trabalhar a falsa espiritualidade e as pessoas gostam de mostrar uma grandeza e até em questão de palavras não que não tenha que ter uma boa oratória mas o que vale mais não é o que você aparenta ou onde você está a qualidade da sua câmera e sim o conteúdo que sai da sua boca se é edificante se não é edificante se aquilo está tendo valor para você e não acreditar em tudo que você ouve na internet na TV principalmente na TV e não se guiem com o rosto bonito não se guiem com promessas irrisórias que são ali simplesmente para ludibriar e se fazer de vítima muitas pessoas se fazem de vítima para poder justamente levar você para o adormecimento ao invés do despertar espiritual então essas são as questões existe essa diminuição mas não é totalitária as pessoas estão optando por isso porque grande parte das pessoas que estão encarnadas aqui como seres humanos já foram de outras raças em outras civilizações ao longo do universo seja ele tridimensional ou dimensional inclusive na palestra dos pleiadianos eu coloquei algo sobre o tipo porque o pessoal pergunta assim mas como é que os pleiadianos colonizaram parte da Terra e estiveram aqui anos atrás se as pleiadias são mais novas do que realmente a datação é que seres dimensionais não precisam exatamente calma aí tem alguém me ligando agora não não necessariamente de corpos físicos eles conseguem plasmar corpos materiais e as estrelas ali daquela daquela constelação elas são usadas como base uma referência de entrada como se fosse um portal são seres que não são dessa dimensão as pleiadias são dessa dimensão então quando eles dão acesso assim como os seres de sírios assim como os seres aquáticos os avians eles são todo mundo identificou a origem dele mas acredita-se que eles moram em planetas eles não moram em planetas e nem viajam diretamente entre aspas em naves eles têm a capacidade tecnológica de se plasmar e de se desmaterializar de aparecer para você no plano astral que é mais sutil e aí é mais fácil o entendimento porque se um extraterrestre aparece no meio par da pessoa geralmente ela tem um filho ou ela é casada ou ela vai ter um cão vai ser um rebuliço e um susto de um ser vai lá e se materializa quando você sai do corpo geralmente você está acompanhado pelo seu mentor mesmo que você não enxergue ele todos nós temos mentores espirituais seja ele aparecendo com a questão aparência física ou extraterrestre como o meu caso eu a princípio quando comecei as projeções depois daquela abdição Marcelo eu só via uma mentora que sempre estava vestida de roupa militar e um cap depois de muitas projeções eu fui vamos dizer assim elevando o nível de confiança deles e fui sendo levado para naves aí a princípio eu vi esses seres felinos mas não conhecia meu mentor felino hoje em dia já sei que é meu mentor felino conheci a chamada confederação galáctica que o pessoal chama aí de comando astar xeram dentro desse comando por exemplo eu fiquei assustado porque eu não tinha visto ainda reptiliano trabalhando com plediano trabalhando com siriano trabalhando com arquituriano trabalhando com zeta retículo e todos eles assim uma força tarefa do bem auxiliamos os planos astrais inclusive as cidades astrais aqui como o nosso lá ela também é coordenada por esse comando esse comando está acima dessa questão da projeção onde as pessoas alcançam ou vão para quando desencarnam para algum tipo de cuidado quando necessário excelente a sua colocação Leandro e eu tenho dois pontos aí que me chamaram atenção e eu gostaria de confirmar o que você falou por experiência própria também você falou da questão dos chakras né que são pontos foco de interesse desses seres né que podem inclusive nos dominar através desses pontos né e outra que foi a questão da plasticidade né eles se mostram eles são de uma forma e se mostram de outra dentro dessas duas realidades e sobretudo dessa segunda colocação eu queria te fazer uma pergunta que eu acredito que seja uma dúvida de muita gente como diferenciar que esse contato que a gente está tendo seja na fisicalidade ou na sutilidade com a projeção astral é contato alienígena ou é um contato espiritual digamos é bem decorrente essa bem recorrente essa pergunta sua geralmente o pessoal faz esse questionamento pra mim é primeiramente você se tiver contato com um ser extraterrestre você se ele for um ser benéfico você não vai sentir medo lógico a princípio você vai ficar assustado mas ele vai falar com você vai emanar uma energia onde você vai sentir uma calma e a primeira coisa que eu indico pras pessoas caso seja no plano astral é você vibrar uma luz azul ou branca na direção daquela entidade ou daquele ser seja ele humano ou ele de aparência extraterrestre ou alienígena ou dimensional se for no caso físico você tem que prestar atenção nas palavras que ele vai te passar como mensagem nenhum deles que entra em contato assim mesmo pra ludibriar eles vêm com palavras muito vamos dizer assim acalentadoras eles não alimentam muito o ego eles são muito diretos são muito diretos eles vão falar pra vocês olha Leandro tal missão tal tem que estudar sobre isso a humanidade está precisando daquilo tome tal postura assim se for um ser que é espiritual que está se passando por alguém ele vai falar assim você está no caminho certo segue assim não fale não tente ser polêmico tente ser mais brando tal e dizendo que você está indo muito bem que a sua saúde está ótima e que você pode confiar nele um ser espiritual não vai pedir pra você confiar nele você vai sentir dentro dessa questão que você citou do chakra que aquilo ali é real é igual uma emoção de um choro que você tem de alegria e um choro que você tem de tristeza você está sentindo aquilo ali você sabe diferenciar essa emoção e essa presença com o trabalho meditação você passa a ter o discernimento porque quando você tem discernimento espiritual você passa a ter o seu mentor mais próximo de você então ele vai sempre estar te intuindo como um alerta olha isso aí que você está vendo não é o que você está pensando inclusive grandes projetores eu posso me incluir nisso porque eu já fui levado pra vários testes onde me mostraram cidades maravilhosas que eu estava ficando meio deslumbrado com aquilo e de repente ele olha a realidade num clique aquele mar de pessoas bonitas e felizes eram pessoas horrendas que estavam no umbral e essa realidade era fantasiosa para aquelas pessoas ficarem presas até se tornarem o que a gente conhece aí no estudo ovoides perder aquela forma ficar somente aquela bolinha de energia praticamente sem consciência porque até dentro de uma pesquisa que eu fiz uma vez dentro de um centro de candomblé eu vim perguntar a uma entidade que se manifestou eu perguntei se eu podia fazer essa pergunta pra ela e eu perguntei assim aí na região onde você chama de inferno não existe seres de luz que fazem resgate ele falou aí deu uma gargalhada aquela gargalhada de Exu e falou assim claro que existe mas aqui quando eles aparecem eu me escondo porque eu já estou preso já fui prisioneiro há mais de não sei quantos centenas de anos milhares de anos algo assim que ele falou não com essas palavras mas ele quis dizer que foi preso foi escravo de outro outro demônio que estava ali e talvez ele nem fosse um Exu fosse realmente um demônio que Exu é outra coisa que eu teria que explicar em uma live bem maior né que Exu não é essa negatividade ele usa aquela forma e aquela aparência justamente pra controlar as portas das realidades entre os planos dos trabalhadores que trabalham no plano recebendo os mortos e também naqueles que optam ou ficam presos a coisas materiais aqui na Terra mas os Exus não são negativos mas esse ser falou que agora ele não iria mais fazer isso que a missão dele era levar o máximo de luz pra ele porque se alimentava disso no plano astral e quando os seres encontravam ele ele se aparentava assim ele dizia como se fosse o que ele via na fraqueza da pessoa exemplo o frontal aquela pessoa gosta de uma pessoa muito bonita então ele vai aparecer um homem bonito se for pra mulher se for pra um homem vai aparecer uma mulher se for uma mulher vai aparecer o homem ele ia se plasmando conforme a necessidade nisso ele conseguia fazer o acoplamento com essas pessoas que ele pegava pra ele e quando a pessoa desencarnava já tinha vários pactos realizados inconscientemente porque ele vai descobrindo as chaves pra poder adentrar nos vortos energéticos lembrando que a gente conhece aí sete como os principais nós temos o coronário frontal laríngeno o laríngeno aqui frontal o plexo o base o sexual e o base mas por todo o corpo nós temos pontos energéticos que se não forem bem trabalhados eles usam larvas astrais pra poder colocar tecnologias negativas espirituais outra coisa uma dica pra vocês se aparecer alguma pessoa algum ser no plano físico você sentir uma dor muito forte na altura da nuca eu vou ensinar uma técnica pra vocês é que vocês esfreguem as mãos se vocês estiverem na rua se vocês estiverem em casa tomem um banho do pescoço pra baixo que já resolve com água gelada peguem suas mãos esfreguem imagina a energia na ponta das suas duas mãos e faça como se fosse um passo cobrindo ali do teu frontal até a parte traseira da cabeça onde você está sentindo dor e chegando atrás você vai fazer esse movimento como se estivesse abrindo você vai abrindo e emitindo luz e vai jogando pra baixo e vai mentalizando coisa boa se você puder fazer um mantra faz um ou se você acreditar em Jesus faz uma oração faz uma prece que você já vai identificar que aquilo é ruim e automaticamente aquela presença negativa vai se afastar porque o seu campo vibratório vai aumentar e essa energização que tem até um nome que me fugiu aqui agora ela faz com que você crie uma blindagem devido ao fato de você ter tanto a energia física vibrando no seu corpo mas também o seu perispírito junto com o seu campo e corpo astral e o corpo supra astral espero ter então não respondeu beleza ok tá bem entendido dentro do que você falou também algo muito interessante é a questão da meditação que pra mim foi um fator crucial pra ter as experiências fora do corpo com lucidez dentro disso eu queria pedir a Flávia pra ela colocar um parecer dela nesse sentido ela como terapeuta inclusive ela quem me ajudou nessa parte aí da meditação se ela tem alguma dica aqui pra quem tá participando ou quem vai ver assistir ou escutar depois que possa tomar partido desse conhecimento pra ter essas experiências e melhor aproveitá-las então a Flávia então boa noite eu tava aqui escutando vocês prestando bastante atenção porque diferente de vocês eu infelizmente mantenham essas projeções conscientes né então tudo meu é muito intuitivo apesar de já fazer meditação há muito tempo e ter um conhecimento uma base mas esse dom ainda não consigo conscientemente ter as projeções ou as viagens astrais mas eu entendo que a meditação realmente é uma grande entrada pra gente ter sucesso nas projeções pra quem quiser fazer as projeções né com mais consciência tem que ter uma frequência uma disciplina estudar ter uma expansão da consciência abrir o leque né dos seus conhecimentos não ficar tão limitado a ideias a crenças a dogmas isso não quer dizer que você não possa ter uma religião ou uma filosofia mas se libertar né se libertar de padrões que muitas vezes a sociedade nos impõe e aí eu queria deixar aqui uma pergunta como advogada do diálogo vamos dizer assim entre aspas hoje nós temos muitas distrações no mundo né internet as redes sociais enfim os jovens estão muito distraídos e eu vejo que esses jovens hoje estão se perdendo muitas vezes no conhecimento na busca desse conhecimento até mesmo no conhecimento aqui da terceira dimensão né muitos jovens preocupados com a aparência a competição que se querem se tornar um jogador super hiper bem visto né ganhar muito dinheiro e aí eu queria entender um pouco partindo do ponto que vocês têm essas experiências com consciência se isso faz parte de algum projeto que a gente não tem conhecimento aqui na terceira dimensão né porque eu como uma pessoa que não tenho essa facilidade em acessar essas outras dimensões com consciência me parece muito isso muitos jovens perdidos perdidos no sentido de de não terem um objetivo uma meta né um como por exemplo na minha geração que a gente ia é criando metas e conquistando essas metas hoje eu vejo muitas pessoas mais jovens não se importando com a própria vida né com a sociedade a humanidade e eu queria saber se vocês já tiveram algum tipo de conhecimento nesse sentido de que existe aí um plano né extradimensional pra que esses jovens realmente fiquem alheios a realidade aqui da terceira dimensão então dentro disso que você está falando inclusive o Leandro ele falou alguma coisa aí também é tem os magos negros né eles eles vão manipulando o campo morfológico né a intenção deles é justamente essa aí né alterar esses padrões que seriam padrões ideais e adequados né para para um crescimento uma consciência até mesmo cósmica né a ampliação da consciência seja bloqueado não sei se você concorda com isso Leandro Leandro você pode dar sua posição aí por favor sim não corroboro com as suas palavras só fazer um adendo que falando da nossa geração eu acredito que nós três já vivemos aí os anos 70 80 90 então a gente é de uma geração que não tinha o acesso que hoje nós temos né eu apesar de ser jovem sou chamado de tio já há muito tempo já me habituei com isso né mas assim nunca houve uma oportunidade tão grande dessa geração ter o contato com o conhecimento diferentemente do que ocorreu com a nossa jornada a gente antes para conseguir livros eram livros às vezes que a gente conseguia só em cebos quem tinha condições ou algum parente no exterior conseguia através desses parentes mas nós não tínhamos a internet nem esses tipos de distrações quando foi criado e soltado essa tecnologia o que que sempre o lado negativo faz ela cria metodologias juntamente com as induções dos magos trevosos mas também tem a influência direta do comportamento da geração essa geração aqui agora ela vai despertar depois que ocorrer algo muito ruim para essa geração no futuro aí eles vão ser obrigados a voltar e ouvir o que nós estávamos fazendo e como nós aproveitamos a oportunidade de usar a tecnologia da inteligência artificial da internet do rádio que a gente pegou do Walkman para poder ouvir fitas estudar ler livros que é algo cada vez mais raro mas eu posso afirmar para vocês também que eu tenho assim uma gama de pessoas que são crianças que são do meio do meu filho não é a maioria que se interessam mais pela natureza que se importam mais com os animais meu filho por exemplo eu nunca induzi nada do meu trabalho a ele ele é super espiritualizado e algo interessantíssimo de colocar aqui nessa live é que ele estuda numa escola com mais ou menos 600 alunos a turma dele é o quarto ano deve ter 38 40 alunos ali desses 38 40 alunos cerca de 35 alunos são especiais inclusive o meu filho e eles são especiais mesmo a conversa que eles têm é algo fora do comum então você vê dentro de um grupo de 500 crianças existe uma classe que está sendo preparada para poder passar isso para as outras gerações mostrando que eles estavam errados e um dia eles vão ter a nossa idade também mostrar que os outros estavam no caminho certo por mais que eles sejam minoria porque quando você é jovem hoje em dia é mais difícil porque se você não andar conforme a mídia te induz a roupa o som que você ouve com quem você anda você é tipo exilado as pessoas que são questionadoras e buscadoras de conhecimento jovens e crianças são considerados aquilo que antigamente e hoje eu me orgulho de ser chamado de nerd no passado o nerd da escola era aquele cara esquisito recuso de óculos de garrafa que estudava que hoje em dia é um doutor é um engenheiro é um cara que é bem abastado mesmo não ter vindo de família de classe classe A tem gente que veio ali do nível mais baixo social e viu a oportunidade nos estudos e no conhecimento de alterar essa realidade infelizmente sim há esse plano de manipulação sempre pelo lado negativo surgiu uma coisa boa vai vir outra agora o problema não é a ferramenta é como está sendo usada a ferramenta então a gente como pai como avô como tio a gente tem que sempre estar orientando aqueles próximos a nós a não cair nas ciladas eu converso com meu filho sobre drogas eu converso sobre sexo eu converso sobre várias questões que são delicadas com ele para deixar o preparado para o que vai acontecer quando ele entrar na fase da adolescência que já é um outro período e como é o meu único filho eu não tenho essa experiência para poder falar como eu vou agir mas já estou me preparando na questão que a Flávia falou Flávia você tem sim a capacidade de sair lúcida do corpo eu vou te dar uma dica você provavelmente deva ler bastante sobre vários assuntos ligados à espiritualidade mas se você quer ter uma projeção astral lúcida eu te indico um caminho como se fosse uma chave através desses livros você vai ler Viagens Fora do Corpo do Robert Alan Morrow Viagens Além do Universo e Diálogo das Almas ler nessa sequência esses livros como se fosse um seu livro de cabeceira você vai aprender ali técnicas que foram criadas pelo Robert que são tão incríveis que todas as pessoas que eu indiquei mudaram a sua percepção e a quantidade de memória depois da leitura então a dica é essa tá gravado você vai ler pra fazer esse processo não precisa parar de comer carne de tomar um vinho de sair de namorado nada disso você pode fazer o que você quiser porque um dos maiores projetores encarnados que eu conheço que é até conhecido de vocês é o Wagner Borges Wagner Borges toda vez que eu vou pra casa do Wagner a gente come contra filé com fritas se tiver que tomar uma cervejinha a gente toma uma cervejinha não tem essa questão o Wagner sai do corpo praticamente todos os dias com lúcido com vários livros e vários relatos então esse negócio de muito namastê também não é uma verdade tem muitas pessoas que meditam a vida toda que eu dou palestra e falam assim poxa, mas eu não como carne há tantos anos e nunca vi um extraterrestre eu falo nunca vi é porque não é isso a verdade não é isso não é o propósito a meditação vai muito além do que as pessoas pensam a meditação é pra gente ter um equilíbrio trazer um alinhamento dos chakras a gente ter mais percepção da parte extra sensorial então as pessoas deturpam muito a questão da meditação como se fosse algo hollywoodiano que você vai ver luzes de LED de high laser e não é isso é algo muito mais simples e que tem muita eficácia também mas você falou outro ponto aí que eu venho trazer também como uma discussão saudável claro que é a inteligência artificial e muitas pessoas hoje estão falando mal da inteligência artificial sobre o que ela vai provocar no futuro o que ela vai trazer de ruim para profissionais pessoas que estão perdendo o seu emprego estão perdendo sua profissão enfim eu queria que vocês tanto você quanto o Marcelo falassem um pouquinho da inteligência artificial e como ela pode ajudar a gente agora e mais à frente porque eu acho que é uma coisa importantíssima que vai ajudar muita gente na medicina e tantos outros campos que que já estão aí na agronomia nas plantações enfim e o que que vocês acham disso então pode falar se você quiser eu vejo mais coisas positivas do que negativas vocês provavelmente devem lembrar que quando a televisão ou já ouviram falar que quando a televisão foi criada que quem trabalhava com rádio ia perder o seu emprego e a rádio está aí até hoje e se adaptou à internet existem mais web rádios no Brasil do que qualquer outro lugar no mundo até mais do que nos Estados Unidos e até mais do que rádios comum e qualquer pessoa pode criar o seu próprio canal e a televisão perdeu muito espaço para a internet falando da inteligência artificial os benefícios já me mostrados no plano astral por exemplo é que vão ter tecnologias para ajudar até na questão da mediunidade das pessoas que buscaram essa tecnologia através de óculos que você irá colocar e conversará com o espírito dentro de casas espíritas que isso fique registrado para que no futuro lembre do que eu falei hoje no dia 16 do 11 de 2023 isso até 2060 vai ocorrer e muita gente vai ficar chocado com o que vai ver também em relação às lentes da inteligência artificial ligada aos telescópios as pessoas vão entender mais o que é a matéria escura e a energia escura como é a divisão das dimissões dentro do campo escuro isso vai ser um divisor para a gente entender muito mais e abrir um leque para essas pessoas que são céticas e não acreditam nada que não seja aquilo que a ciência convencional vem nos colocando desde que o mundo é mundo e assim logicamente que toda coisa toda criação tecnológica que surge ao longo dos anos ela sempre vai depender muito de quem as usa e o propósito que vai ser usado entendeu como eu falei da internet assim como o fogo ele pode queimar incediar mas sem ele a gente não se aquece não faz comida a gente depende da energia elétrica mas ao mesmo tempo precisamos usar recursos de água como as hidrelétricas então é uma adaptação e as pessoas no futuro tem que se adaptar às novas funções sapateiro é raridade chaveiro vai ser raridade entregador vai ser raridade motorista de ônibus é raridade cobrador de ônibus já não existe praticamente mais então assim é adaptação é evolução é você se formar ah mas eu já sou idoso existe curso online você pode se especializar por mais que pareça um bicho de sete cabeças não é um bicho de sete cabeças você vai pegar a área que você é especializado e como agora está no início a oportunidade de emprego está muito mais fácil do que quando chegar lá na frente porque vai haver mais do que agora um aumento populacional nós crescemos mais de sete bilhões em século e vinte e três em vinte e três anos em mil novecentos nós tínhamos um bilhão e cem mil pessoas mais ou menos no planeta terra nós estamos para oito bilhões e meio mais ou menos de pessoas eu estou contando os por fora que não pegam no censo uma estimativa por alta aqui que eu não estou com os dados na minha frente para saber mas o crescimento exacerbado da população fez com que os recursos naturais também fossem ficando cada vez mais escasso e a questão da alimentação é fundamental para tudo é fundamental para a vida assim como a água como a gente polui os rios como a gente polui os mares como a gente acaba com os animais então com a própria tecnologia artificial a gente vai poder usar isso para poder criar água salgada transformar em água doce através de inteligência decodificar códigos de criptografia para uma cirurgia que até então levaria a uma complexidade de estudos e preparos para aquela pessoa passar por aquele procedimento patológico então eu vejo mais benefícios do que malefícios porque tem tudo a dar certo mas a gente tem que fazer a nossa parte lembrando que nada nesse planeta pelo menos até a gente desencarnar eu acredito vai ser o mar de flores sim eu tenho percebido o já ia chamar de Wagner ó Leandro não não cheguei lá não eu tenho visto a questão da inteligência artificial no astral o trabalho de digamos assim de correção de algumas ações de magos trevosos a equipe sobretudo Alien vamos colocar assim em pratos limpos desenvolveram já desenvolveram tipo uma capa cranial como se fosse um capacete onde o campo morfológico das pessoas podem ser ali pode ser corrigido entendeu se o mago trevoso ele fez alguma coisa ali mexendo na personalidade da pessoa né alterando ali a personalidade da pessoa né através de uma canalização é feita a correção através até mesmo de telepatia né ele vai ali alterando os padrões né então hoje aqui na 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 3D a gente já viu você falou de óculos né a gente já tem um óculos pra indução aos sonhos lúcidos né teoricamente isso a gente até abordou numa outra conversa que a gente teve né já existe esse óculos né pra poder é induzir a pessoa a ter os sonhos lúcidos né certamente e dependendo muito do do propósito né do do coração reto né de cada um essa tecnologia vai ajudar bastante eu concordo contigo que tem muito mais o lado positivo do que o negativo né certamente a população vai ser muito ajudada em todos os sentidos né concordo contigo aí não sei se você já teve essa visão aí desse capacete no astral de manipulação né eu já vi muitos artefatos que até então ainda não foram soltos aqui pro planeta terra por exemplo um painel como se fosse um papel filme você coloca sobre uma um tampão de vidro e você coloca a sua mão e aí ele lê a sua digital e nessa leitura a tela esse papel se transforma em uma tela e ali passa toda a sua trajetória encarnatória desde que você era parte do todo uma monoda primordial até você virar um super alma entrar no corpo de alma entrar no supraconsciente criar o perispírito o campo astral chegar a se tornar humano então assim foi algo muito assustador já foi muita coisa ruim tá em outras encarnações já uma delas não só ruins tá mas eu tô citando aqui pra não dizer que é tudo um mar de flores que eles mostram pra gente e mostram só quando a gente tá preparado pra poder absorver aquilo ali que não é qualquer ser que tem acesso a essas tecnologias não mas eu achei interessante que me lembrou muito aquele filme já é um pouco antigo Minority Report com Tom Cruise a gente vai passando com a mão assim dependendo da velocidade você passa décadas séculos milênios e assim por diante e nisso eu observei que eu já tinha sido sacerdote no antigo Egito que eu já tinha participado também dos grupos dos Atlantes participei de projetos junto com os Sirianos na guerra de Órion participei também da época da Inquisição como um cobrador de impostos já fui carrasco na época do Iluminismo então assim minha última encarnação agora foi nos anos 50 nos Estados Unidos onde eu era músico onde eu sofri uma overdose e agora estou aqui como Leandro Mactube trabalhando como fólogo terapeuta palestrante escritor enfim mas esse título não vale de nada estou aqui como Leandro pra poder passar aquilo que eu rememorei aquilo que eu aprendi pra corrigir essas falhas e passar a mensagem correta que eu acho pras pessoas dentro de tudo que eu vivencio até hoje com menos vamos dizer assim frequências do que antes porque agora eu sou um faz tudo da espiritualidade eu estou escrevendo estou atendendo estou dando aula estou dando palestra estou viajando então às vezes o próprio cansaço não me permite ter mais tantas projeções com a quantidade que eu tinha no começo então se você é uma pessoa que tem o seu tempo livre você tem mais tempo e não tem tantos compromissos assim procura ler os livros que eu indiquei aqui pra nossa amiga me perdoa é a Alessandra Flávia Flávia perdão perdão pra nossa amiga Flávia entendeu procure meditar ir pra grupos sérios se você puder meditar sozinho medite sozinho pra que você alcance esses tipos de informações e saiba de uma coisa não acredite em tudo que eu estou falando faça um crivo daquilo que você já ouviu e tire o bom de tudo que o Marcelo do que a Flávia do que o Mactube tá falando do que outro que você segue tá ouvindo seja você o seu próprio mestre você pode se inspirar em pessoas boas se aquilo te beneficiar e te engrandecer como eu falei se não for algo que for como é que eu vou falar engrandecer a sua vida espiritual ou seja ela com seu irmão com a sua esposa seu companheiro com seu filho deixa aquilo de lado não se decepcione porque seres humanos são passíveis de erro e a gente não tá aqui pra ser santo de nada a gente tem que tentar ter o melhor que nós pudemos dentro da realidade sem hipocrisia nenhuma aliás o contato que a gente tem a oportunidade do contato que a gente tem com esses seres é justamente pra isso pra que nos conduza a uma ampliação consciencial a um aprendizado a uma melhoria a evolução porque é pra isso que nascemos é pra isso que vivemos pra crescer e evoluir o nosso processo é evolutivo e não involutivo então a gente na minha opinião deve tomar partido positivo desse contato com esses seres e quem não os tem ou não consegue ter essas experiências faça o que o Leandro tá falando tome pra si lê assimilho que tá recebendo mas que passe ali que ele possa degustar e assimilar o que é melhor o que é realmente verdadeiro pra tentar ter a experiência e pra isso acho que é muito importante a gente falar do autoconhecimento porque muitas pessoas falam da boca pra fora ou vendem o autoconhecimento como algo milagroso que você vai mudar do dia pra noite você trazendo esse autoconhecimento vendendo muitas coisas usando a palavra autoconhecimento mas sem ter a mínima noção do que é o verdadeiro autoconhecimento que é você se conhecer de verdade sua alma sua essência buscar esse conhecimento verdadeiro e não aquele conhecimento que é imusório que a gente vive aqui na terceira dimensão essa massa de pessoas uma querendo passar a perna na outra a maioria das vezes no nosso próprio campo de trabalho que somos pessoas terapeutas pessoas que estudam sobre algo mais sutil algo mais trazendo essa essência pra gente também esse conhecimento e o nível de competição que a gente está vivendo hoje que está muito grande uma pessoa querendo sempre se dar bem com a outra sem ter a ética sem ter uma conduta correta e falando sobre autoconhecimento então acho que quando a gente fala do verdadeiro autoconhecimento é isso tudo que a gente está falando aqui na live buscar buscar a nossa espiritualidade buscar o nosso caminho do meio de equilíbrio o caminho da não reação imediata o caminho de cocriar e ser um com o todo então acho que a gente precisa muito falar sobre isso sobre essa espiritualidade maior não só a espiritualidade da religião mas a espiritualidade que cada um tem em si e buscar essa espiritualidade buscar isso que muitos estão perdendo através de dessa mídia que nos engana todos os dias né dos milagres que aparecem todos os dias pessoas vendendo sei lá cursos mirabolantes e e se perdendo no meio do caminho então nós já vimos aí tantas cidades planetas que se perderam por conta dessa grande competitividade grande ego através do egoísmo do egocentrismo do narcisismo e a gente precisa ter cuidado acho que enquanto estamos aqui no planeta terra na terceira dimensão vivendo na matéria acho que a gente precisa cada vez mais buscar essa espiritualidade interna pra que a gente até consiga se aproximar desses seres mais sutis desses seres que querem se aproximar de nós mas que acabam sendo impedidos por conta desse nosso ego negativo né que só quer ter não quer ser e muitas ferramentas que nós temos oportunidade hoje como o Leandro falou é a internet né coisas que a gente joga no Google e já tem uma uma resposta né ou pelo menos um caminho e que antes a gente demorava tanto tanto pra ter esse caminho né ter essa ajuda e esse auxílio essa conversa que a gente tá tendo hoje provavelmente a gente estaria num grupo Ernesto onde poucas pessoas teriam oportunidade de escutar e aqui a gente tá falando abertamente no Instagram onde muitas pessoas estão ao vivo e depois vão poder escutar também então acho que fica aí uma como a gente tá falando de espiritualidade e eu estudo muito a espiritualidade então acho que fica também a a dica da gente procurar buscar a nossa essência a nossa alma nosso verdadeiro eu pra que a gente consiga se conectar cada vez mais com esses seres mais sutis né através dos nossos sonhos lúcidos através das nossas projeções através da meditação né que a gente consiga sentir sentir que existe algo além do que a gente tá vivendo aqui na materialidade existe algo muito mais bonito muito mais harmonioso muito mais belo do que simplesmente a gente colocar o botox isso a gente tá vivendo aqui quem gosta quem tem possibilidade ok mas não somos só isso né não somos só o botox a lipoaspiração o instagram o facebook né não somos só o nosso trabalho somos muito além disso e muitas pessoas se perdem por conta dessas comparações né por conta dessa sociedade que nos impõe muitas coisas né e eu acho que nós estamos no momento certo na hora certa né de onde tantas ferramentas chegam até nós tantas informações bacanas chegam até nós tantas pessoas que falam coisas legais que são relevantes para a nossa evolução então precisamos eu acho que abrir nossos olhos principalmente nosso chacra frontal para que a gente consiga receber essas informações de uma forma consciente de uma forma produtiva que a gente que a gente consiga ser exemplos para outras pessoas para outras pessoas levarem conhecimento para outras tantas pessoas que eu acho que essa corrente que vai fazer a nossa humanidade crescer né e a gente conseguir se expandir enquanto humanidade então eu deixo aí minha contribuição para que aqui no projeto Pulsar assim como Leandro a gente trabalha muito a questão da espiritualidade né a questão do conhecimento das pessoas não entrarem nas furadas né entre aspas que vendem por aí nos milagres entre aspas que estão vendendo por aí na positividade tóxica né que nós estamos aqui vivendo desafios e esses desafios quando são enfrentados com nossos mentores nossos guias espirituais eles são mais tranquilos da gente passar então que a gente consiga levar para cada cantinho do mundo essa verdade né a verdade da alma a verdade da essência a verdade do universo a verdade que tantos seres querem chegar até nós trazer essa verdade trazer essas informações e a gente se blinda ou coloca óculos e não quer enxergar não quer ouvir não quer sentir né que a gente abra o nosso coração para que isso tudo seja mais tranquilo né que a gente tenha mais harmonia harmonia no nosso planeta harmonia entre a gente como seres humanos que estamos aqui vivendo essa experiência né então achei veio assim por acaso essa mensagem mas acho que é importante a gente falar sobre isso também né você está coberta de razão Flávia e é isso aí mesmo tudo isso aí que você falou e aqui a gente comentou mais ou menos sobre isso né desde o começo ali a gente falou dessa transformação que acontece em nossa vida mediante a esses contatos seja com seres extraterrestres né que estão fora do orbe também os espirituais né o multidimensionais quando a gente tem contato com essas entidades nossa vida dá um 360 de verdade né os dogmas caem por terra né a gente que tem essas experiências fora do corpo e consegue ver o próprio corpo físico né então você identifica que ali está apenas uma massa né o veículo né mas quem sou eu de verdade é a consciência aquilo que está fora daquilo ali e o que é que precisa ser realmente trabalhado e evoluído né a gente falou sobre isso tudo eu queria fazer uma última pergunta o tempo já está se esgotando queria fazer uma última pergunta para esse amigo tão incrível nosso aí que é o Leandro né uma pessoa tão querida que a gente admira demais e confia demais no trabalho isso aí eu queria deixar registrado entendeu Leandro que aqui o projeto pulsar tem uma visão muito carinhosa para contigo o teu trabalho um respeito muito grande em todo o seu trabalho e a sua pessoa e a sua família também tá você é uma pessoa muito cara para gente tá legal uma última pergunta que eu tenho assim para te colocar a gente falou de pessoas que nos influenciam também né pessoas que estão ali aqui na 3D junto conosco que nos conduzem a um caminho de conhecimento de nos provoca a estudar você falou do Wagner Borges uma pessoa incrível tem o Saulo e tantos outros né eu queria que você elencasse é até uma covardia eu fazer isso com você né que eu acredito que sejam muitos né mas eu queria que você elencasse assim algumas pessoas que te inspiraram e te auxiliaram nesse teu caminho né de crescimento e conhecimento rapaz que pergunta vou deixar sair a justa o que acontece é igual o casamento existem tinha que ter uma polêmica cara porque eu vou ter que falar polêmica vamos lá nesse processo nesses 16 anos que não é muito tempo né eu conheci várias pessoas através da internet e pensei que nunca ia conhecer essas pessoas pessoalmente nesse meio tempo pra quem não sabe da minha história eu criei um canal chamado Máquio Tube Cósmico e ali eu dei um furo de reportagem dentro de um de um documentário que o Juliano Posati ele ia lançar que era no meio de nós e alguma pessoa lá de dentro me invasou a informação e era colega meu falou assim ó vão tirar o professor Laércio e eu ouvia muito Laércio Fonseca quando ele começou a soltar os vídeos dele no Youtube que aquilo corroborava muito com o que eu estava passando naquele momento com o Laércio eu falei assim mas o Laércio eu não vou conhecer nunca o Laércio é muito famoso e coisa e tal aí essa pessoa me passou essa informação eu tava limpando o galinheiro terminando e tal quando eu recebi eu falei assim vou gravar um vídeo falando dos nomes das pessoas que vão boicotar o professor aí botei meu Moto G1 perto das galinhas na cerca sem fundo com a barba toda suja de estreme de titica de galinha eu sem pretensão nenhuma eu tinha sei lá 30, 70 inscritos no canal eu falei ninguém vai ver isso fui lá gravei deu os nomes e eu não sabia dos nomes todos eu já tinha sido intuído eu fiquei sabendo nem sabia se era verdade isso não tinha com quem confirmar gravei o vídeo falei com a minha desencarnada esposa vou tomar um banho botei o telefonezinho assim do lado pra ouvir uma rádio sempre gostei de ouvir rádio mas daqui a pouco o telefone tom, dum tom, dum tom, dum fazendo notificação 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 quando eu olhei era o produtor Juliano pelo amor de Deus tira esse vídeo do ar agora como é que tu sabe o nome de todos eles que fizeram isso falei mas o que eu faço você vai lá na aba bota privado porque eu gastei tantos mil reais pra poder botar na sala de cinema e se souberem que o professor não vai estar você vai as pessoas não vão vão querer assistir vai dar um eu vou dar um tiro no meu próprio pé eu falei assim mas eu tô falando a verdade aí eu fiquei naquela tiro ou não tiro tiro ou não tiro aí prevê o vídeo durante o momento do lançamento assim que terminou o lançamento eu abri de novo nisso a equipe do professor Laércio entra em contato comigo agradecendo pelo carinho tal, tal, tal tal, tal, tal e os outros falaram pra eu fazer uma como é que eu vou dizer pra fazer tipo assim uma uma errata dizendo que não era é que não era bem assim não foi esse o motivo tal, tal, tal eu falei assim eu só faço isso se vocês me derem entrevista no meu canal foi quando eu criei na época eu tinha hangout aí eu comecei e falei assim você vai ter que fazer uma promessa se você não falar eu vou dar os nomes né e aí todos os ufólogos que eu falei bateram aí fui lá conheci o Laércio Fonseca né depois conheci o Wagner Borges daqui a pouco conheci o Marco Antônio Petit conheci o Fred conheci a Mônica de Medeiros é é a estrelinha da parada a Mônica de Medeiros não gosta de mim de jeito nenhum e o ponto de eu chegar na porta da casa do consolador e não poder entrar falar assim você não vai poder entrar evento vai fazer lá com espírito sei lá da Xeliana do Espanhol seja lá quem for mas outras pessoas também que assim que eu tenho que falar por exemplo eu seguia muito o Saulo Caldeirão mas quando eu conheci pessoalmente eu me decepcionei porque eu vi que era um personagem porque eu fiquei hospedado com ele três dias e ele me criticou porque eu acho que me julgou se eu tiver errado e que ele entre em contato comigo porque ele viu que eu estava fumando cigarro e ele abomina cigarro mas eu também não discriminei ele pelo que ele estava fazendo lá que eu não vou contar aqui que é da vida pessoal dele mas assim foi uma das pessoas que me decepcionou Wagner Borges nunca me decepcionou a gente tem intimidade já falei dele aqui o Laércio já deixei bem claro para ele cara eu não concordo que os ETs são tudo bonzinhos você não entendeu ainda a gente não entra mais em contato um com o outro mas quem que eu posso falar que foi uma inspiração nesse meio tempo que eu estudei eu estudei muito a Ed Van Feu também que foi outra pessoa que me decepcionou bastante que aparecia simpática nas entrevistas e quando eu fui falar com ela ela foi super grossa foi uma pessoa totalmente diferente do que é nas câmeras eu sou aqui o que eu sou fora das câmeras então assim a base ali de estudo a princípio era da internet o Saulo que eu estou lembrando de cabeça o Wagner mas quem? assim de importância Laércio 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 o principal deles e depois eu comecei a ver depois de conhecer todos os outros que eu não vou citar o nome aqui porque esses outros gostam de processar um nem pode me processar e não me tratou mal o pessoal fala muito mal dele que é o Adhemar José Gevaer que me chamou para comer uma feijoada na fazenda dele nunca tive problema com o Gevaer ele só ficou chateado quando eu comecei a falar nova ufologia o pessoal fala por que nova ufologia? você está querendo ser o novo ufólogo aparecer? eu falei assim não, não é isso você lê o meu livro e vai ver que nova ufologia é só como nós tratamos a ufologia hoje de forma mais aberta e não somos tão ridicularizados como no passado sem ter provas factuais de qualquer fenômeno então Gevaer também foi uma inspiração para mim Laércio e Wagner Bosch eu excluo o Saulo Calderon porque o Saulo Calderon foi duas caras assim como Mery Jota Costa assim como Keryl Canheiros se vocês quiserem falar quer ver? não precisa se expor não Leandro você já deu aqui já a planta e é isso aí mesmo fica despreocupado isso aí acontece mesmo às vezes a pessoa ela está ali em frente à câmera ela cria o personagem como você mesmo falou são pessoas que até estudam buscam também mas não a ficha não cai não compreendem o verdadeiro sentido daquele conhecimento a responsabilidade que é levar o conhecimento só algo a salientar também que eu tenho que falar fora aqueles que se aproveitaram da minha ingenuidade no começo para poder me usar e dar um fazer um trampolim nas minhas costas e depois me esfaquear a ponto de eu ficar queimado durante um bom tempo e até hoje sou em alguns podcasts em alguns locais que eu palestrava antes que criaram grupos para falar mal de mim e sempre tem uma pessoa que vai gostar de mim e vai ter várias que não vão gostar tem os haters e tem os lovers os meus lovers sempre pegavam printavam e mandavam olha o que o Solano está falando para você e a pessoa tinha acabado de falar que estava pensando em mim que orou por mim e que me amava muito aí eu pegava mandava o print muito obrigado pela sua oração mas eu desejo bem para você vida que segue tchau e benção e eu bloqueio logo essa pessoa eu bloqueio tudo não vejo nada de ninguém principalmente dessas pessoas que eu citei porque não valem nada inclusive tem o nome de um cara que não vale que é de um canal também que não vale nada ele também está sofrendo as consequências daquilo que ele plantou é isso bom entendedor que sabe do que eu estou falando mas volto a falar que aqui mesmo que a gente de repente possa não concordar com o que a gente de repente você falou algo eu não concordo ou vice-versa o respeito meu amigo nunca faltará tá então o que a gente está falando aqui são experiências né são experiências particulares né a visão às vezes pode ser até compartilhada pô já aconteceu tem uma tia que se projeta junto comigo a gente traz experiências você já tive com Wagner você com Wagner e assim por diante então é assim cara a gente tem que se respeitar só isso se não concorda ok mas não precisa denegrir imagem nem nada disso tá então tá você aqui é muito bem chegado aliás já nos deve uma visita né pessoal pra você conhecer aqui o espaço neném mais um convite é uma intimação né a gente tá também montando um grupo de estudos né sobre projeciologia conscienciologia dos sonhos lúcidos a diferença entre eles né e também a possibilidade de utilizá-los uma benfeitoria né fazer uma benfeitoria através desse conhecimento para a sociedade né então você já é nosso convidado também se quiser participar dando uma palestra dando uma palavra trazendo sua experiência e também aqueles que estão nos escutando serão muito bem-vindos se quiserem participar tá legal Leandro Leandro eu queria só que você deixasse aí uma mensagem final é sobre o que a espiritualidade né o que esses seres que muitos de nós ainda não conseguimos perceber o que eles estão querendo né de nós da humanidade do nosso planeta se você tem algum conhecimento sobre isso né sobre o que a gente deveria melhorar né é o que eu posso passar para vocês como mensagem final primeiramente agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui realmente estou devendo uma visita a vocês apesar de nós morarmos no mesmo estado eu moro bem distante da Tijuca né eu estou quase mais eu estou mais próximo de Minas do que da Tijuca é onde eu resido mas eu vou aí eu prometo a promessa é dívida e a palavra de um homem como dizia meu vovô é um tiro então eu vou cumprir com a minha balística lá do 31GAC 0638 como um bom soldado honrando a bandeira sempre mas assim dentro disso que você colocou a mensagem que eu posso falar é deles principal não é nada de complexo seja o mais simples que você puder mas nunca deixem de buscar a sua essência que está todo conhecimento toda virtude toda verdade toda vez que você tiver dúvida se você está no caminho certo pense dentro de você aquilo que te faz mais mal ou que te impede de evoluir e tente mudar não de forma drástica a sua vida dê um passo de cada vez e saiba que você se está aqui agora é que você foi merecedor de estar mais um dia respirando e está tendo mais uma oportunidade de entrar em contato com esses seres e respirar andar falar ouvir é uma dádiva não dada somente pelos seres espirituais mas também pelo todo e você está tendo essa oportunidade então busquem o conhecimento como já dizia nosso amigo E.T. Bilolá mas busquem o conhecimento não só em outras pessoas em outros gurus busquem o conhecimento interno todo o conhecimento está no registro Akash que também está dentro de você porque nós somos parte de uma mônada junto com nossos irmãos espirituais dimensionais extraterrestres e no final de toda essa jornada desse jogo dessa matrix positiva a gente vai retornar para a nossa verdadeira essência que é de luz e de evolução para poder expandir novos universos transmitindo sempre o amor e a paz para todos que coabitam com a luz isso aí muito legal gratidão meu amigo Leandro muito obrigado mesmo por ter acrescentado tanto na noite de hoje fico muito feliz da outra vez eu não pude participar a gente tinha agendado mas eu fiquei mal realmente de saúde e a gente teve que cancelar hoje foi muito legal muito legal mesmo cara aguarda tua visita aqui pessoalmente e essas pessoas que você mencionou aí que elas possam se voltar realmente para o criador para o todo e se melhorar se aperfeiçoar e se unir né cara porque se a gente se a gente não se unir a gente não chega a lugar nenhum a gente tem que estar sempre de mãos dadas a união faz a força e o açúcar então docinhos mas valeu muito cara muito obrigado obrigado Leandro boa noite a todo mundo até a próxima até breve até daqui a pouco até daqui a pouco valeu valeu